Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha como a Carolina Joga ela com 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 a Carolina Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa A novinha senta a pampa E para que ele fique, tá